Estou aqui na Barra do Turvo, achei esse beco aqui que diz que é o encontro das águas, em São Paulo tem o beco do Batman, e aqui tem o encontro das águas, olha a arte que tem no muro aí, olha que legal cara, bem feito o painel aqui, aqui ó, Boyacross, bem legal cara. Vou levar vocês para conhecer esse encontro das águas, vamos passar por esse beco aí, aí tem montaria, tem o violeiro, aqui também tem um lugar onde o povo pula de parapente, asa delta, motocross, ali ó, tinha uma tirolesa, aí ó, Barra do Turvo, cidade maravilhosa, vamos mostrar, isso eu acho que é um parque assim, tipo assim, um parque dentro da cidade, vamos mostrar mais perto lá para vocês, Então, sei lá, tipo um coreto, um palco né, uma moça andando ali, vou mostrar aí mais de perto para vocês, o encontro das águas, acho que é dois rios né, Eu acho que o encontro é aqui ó, ah, e ali também tem as rotas lá, vou subir ali para mostrar para vocês, aí está, mas vou ver aqui atrás, que parece que tem dois rios que se encontram aqui, tem um rio que vem dali ó, passa ali, Ah, então é por isso ó, e aí tem outro rio aqui ó, do lado direito, que se encontram ali ó, ah, encontro das águas, ah, legal, só que não tem o nome dos rios aqui ó, rapaz, e a internet que é ruim para a gente pegar, Mas está aí, bem legal, bem diferente mesmo, o encontro das águas, na Barra do Turvo. Então, terminando mais esse vídeozinho por aqui, lembrando que eu estou aqui na Barra do Turvo né, achamos essa estrutura aqui, Lembrando você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu joinha, recomenda para os seus amigos, Casal na Estrada tem conteúdo, Tudo, a gente posta bastante vídeo de natureza, cachoeira, a cidade aqui é bem pequenininha né, Então, mas está aí o registro, é, recomenda seus amigos lá né, que curte Casal na Estrada, curte uma boa aventura, Casal na Estrada posta vídeo toda semana, então está aí, tem um rio ali embaixo no fundo né, E eu vou ficando por aqui, falou povo amigo, até!